Olá pessoal, tudo bom com vocês? Em nosso último encontro, falamos sobre o absolutismo monárquico, ou seja, um período onde os reis concentravam em suas mãos todos os poderes. Falamos também sobre os chamados teóricos do absolutismo, entre eles o Jean Baudin, que afirmava que o poder era indivisível, o Thomas Hobbes, que afirmava que só um Estado forte poderia controlar a sociedade, afinal o ser humano é mau e egoísta, então ele deve abrir mão de suas liberdades em nome da convivência comunitária, uma espécie de contrato social. Falamos também sobre o Maquiavel, que afirmava que o governante, o príncipe, como ele chamava, poderia fazer qualquer coisa para permanecer no poder. Tudo seria justificável, os fins justificam os meios, qualquer coisa que o governante fizesse para permanecer no poder seria justificável. Outro pensador, outro teórico do absolutismo muito importante é o Jacques Bousset. Segundo ele, o trono do rei não é o trono de um homem, é o trono de Deus. Então a pessoa do rei é sagrada, e atacá-lo é pecado, é sacrilégio. O rei não precisa prestar contas para ninguém, porque ele é escolhido por Deus. Essas teorias juntas, elas justificavam o poder absoluto dos reis. Deixarei para vocês, em algum lugar aqui, tá pessoal? Aqui em cima, né? O link para essa aula. Então, por favor, assistam. Hoje vamos falar sobre o modelo econômico adotado pelo Estado moderno e pelos reis absolutistas. Então hoje é dia de falar de economia. Hoje é dia de falar de mercantilismo. Vamos lá, pessoal? Bom, gente, vamos dar as definições, então. O que vai ser o mercantilismo? Atenção. O mercantilismo é o modelo econômico adotado pelos chamados Estados modernos. Os Estados absolutistas, tá? O Estado moderno, aquele que surge na Europa logo após o feudalismo. Bom, qual é o objetivo da política mercantilista? Atenção no vestibular agora. O objetivo da política mercantilista é o fortalecimento do Estado e do poder do rei. Então, o rei... Não adianta nada os teóricos defenderem que o rei deve concentrar os poderes se ele não tiver dinheiro, tá? Então, o objetivo da política mercantilista é o fortalecimento econômico do Estado, através do acúmulo de riquezas, tudo bem? Então, ó, mercantilismo, modelo econômico dos Estados modernos, cujo objetivo é o fortalecimento do Estado através do acúmulo de riquezas, principalmente ouro e prata. Ó, detalhe importante, que pode cair muito no vestibular. O mercantilismo, ele é marcado por uma forte intervenção do Estado na economia. Ah, por que a gente tem que dar muita atenção a isso? Os modelos liberais atuais, eles falam assim, ó, o Estado, ele deve intervir o mínimo possível na economia, tá? O Estado, ele deve intervir apenas quando necessário, ele deve ser apenas um regulador, tá? Então, é o chamado Estado mínimo, Estado liberal. Na política mercantilista, é o contrário, o Estado, ele interferia diretamente. Então, é um Estado intervencionista. O rei, por exemplo, ele agia diretamente na economia. O Estado, ele que propunha as atividades econômicas, controlava essas atividades, né, produzia diretamente também. Então, o modelo mercantilista é um modelo econômico marcado por forte intervenção do Estado na economia, diferente dos modelos liberais. O mercantilismo, ele tem quatro características principais. A primeira delas é o chamado metalismo. Para tudo, atenção. Metalismo. Meu precioso... Viram que eu pus o esmigo ali, ó? Meu precioso... Então, o que é o metalismo? É a política... Atenção. Isso é uma resposta certa de uma questão de vestibular. É a política que identifica a riqueza e o poder de um Estado na quantidade de metais preciosos por ele acumulados. Ou seja, o metalismo, dentro da política mercantilista, o metalismo, ele é um ponto-chave. Qual que é o objetivo do mercantilismo? Deixar o Estado mais forte, o rei mais forte, através do acúmulo de riquezas. A qual é a riqueza principal nessa época? Os metais preciosos, principalmente o ouro e a prata. Então, o metalismo é a teoria que identifica a riqueza e o poder de um Estado na quantidade de metais preciosos por ele acumulados dentro do território. Ou seja, quanto mais ouro e prata precioso, quanto mais ouro e prata o rei possuísse, mais poderoso ele seria. Mais dinheiro ele teria para investir nos seus exércitos, para pagar os seus funcionários. Então, esse é o primeiro item do mercantilismo. Metalismo. Política que identifica a riqueza e o poder de um Estado na quantidade de metais preciosos por ele acumulados. Peraí, mas como que eu vou conseguir acumular dinheiro dentro do meu território? Mantendo a minha balança comercial favorável. Atenção agora. O que é uma balança comercial favorável? Quando eu exporto mais do que importo. Por quê? Quando eu exporto as mercadorias, o dinheiro vem. Não é isso? Quando eu importo a mercadoria, o dinheiro sai para pagar. Repetindo. Eu produzi alguma coisa e vendi para outro país. O dinheiro vem para pagar. Não é assim? Quando eu importo a mercadoria de outro país, o dinheiro está saindo. Ora, qual que era o objetivo da política mercantilista? Do metalismo? Não é acumular dinheiro dentro do território? Principalmente os metais preciosos? Ora, para conseguir fazer isso, é necessário manter uma balança comercial favorável. Ou seja, exportar mais do que importar. Aí a minha balança vai entrar mais dinheiro do que sair. Isso é fundamental. Olha um exemplo atual. Esse relógio aqui é da China. Então, por exemplo, ele foi produzido na China, ele gerou emprego na China. E a gente compra... Por exemplo, eu comprei da China e estou gerando emprego lá. Você deixa de gerar emprego no seu país. Então, quando a gente fala de política de balança comercial favorável, significa o quê? O país deve fazer de tudo para exportar mais, porque o dinheiro vem. E importar menos, porque senão o dinheiro sai. Então, falamos de duas características. Até agora, mercantilismo. Fortalecimento do poder do Estado e do poder do rei. Como? Acumulando metais preciosos. Esse é o metalismo. Como que eu consigo acumular metais preciosos dentro da fronteira do meu território? Mantendo a balança comercial favorável. Exportando mais e importando menos. Só que para conseguir fazer isso, eu vou precisar também de medidas protecionistas. O que é uma medida protecionista? O nome já ajuda. Protecionismo é proteção. Ou seja, são medidas que eu tomo para proteger a minha economia. São medidas que eu vou tomar para estimular as exportações e desestimular as importações. A primeira delas, dá uma olhada. Criação de tarifas alfandegárias. O que é uma tarifa alfandegária? Toda vez que um país importa algum produto, esse produto importado tem que pagar uma taxa para entrar no território. O nome dessa tarifa é tarifa alfandegária. Qual que é o objetivo da tarifa alfandegária? É deixar o produto importado mais caro. Pessoal, como é lógico. O mercantilismo é um modelo econômico que visa o fortalecimento do Estado através do acúmulo de riquezas. Qual vai ser a riqueza da época? Os metais preciosos. Por isso, o metalismo. Política que identifica a riqueza e o poder do Estado na quantidade de metais preciosos por ele acumulados. Como que eu posso fazer isso? Como que eu consigo acumular dinheiro dentro do território? Exportando mais e importando menos. O que eu tenho que fazer para conseguir exportar mais e importar menos? A primeira coisa que eu posso fazer é criar tarifas alfandegárias. A tarifa alfandegária vai deixar o produto importado mais caro. Aí o que eu vou fazer? Se o produto importado é mais caro, eu vou estimular a produção dentro do território. Eu vou gerar empregos aqui. Entenderam? Então, entre as medidas protecionistas, criação de tarifas alfandegárias. Qual que é o objetivo delas? Deixar o produto importado mais caro. Ele vai pagar uma tarifa para entrar no território. O objetivo é desestimular as importações, estimular a produção interna para conseguir estimular as exportações. Então, o primeiro item, tarifas alfandegárias. O segundo item, estimula a produção interna. Isso é óbvio. Se eu estou produzindo dentro do país, eu vou precisar buscar fora? Não. Então, eu vou fazer o dinheiro girar dentro do território. Fazer a economia girar através da produção interna. Os países atualmente, eles fazem a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero movimentar o mercado interno. O que eu tenho que fazer? Gerar empregos. Se eu estou comprando tudo de fora, eu estou gerando empregos em outro país. Então, entre os objetivos da política mercantilista, do protecionismo no caso, é o estímulo à produção interna. Outro fator importante é possuir uma marinha mercante. Marinha mercante são navios de transporte de mercadorias. Se você possui esses navios, você não precisa pagar frete para outros países. Então, você evita também a saída de dinheiro. Perceberam, né, pessoal? Tudo aqui tem como objetivo principal o acúmulo de riquezas dentro do território. Metais preciosos, principalmente. Que é o dinheiro da época. Então, o acúmulo de riquezas através de uma balança comercial favorável e de medidas protecionistas. O último item do mercantilismo é o chamado colonialismo. Para tudo, hein, pessoal? Vestibular. Colonialismo. Os países europeus, eles promoveram o que ficou conhecido como a expansão marítima. O que foi a expansão marítima? A conquista, através dos oceanos, que os europeus realizaram sobre outros continentes. Principalmente a América, Sul da África, na Ásia também. Mas a expansão marítima, ela fez com que países europeus conquistassem territórios em outras regiões. Aí a gente vai usar o nosso exemplo aqui. O Brasil, ele foi colonizado por Portugal. Então, nós, nosso território, ele era uma colônia portuguesa. A gente pertencia a Portugal. Aí, quais são os termos que a gente vai usar? Portugal vai ser a metrópole e o Brasil é a colônia. Então, quem é a metrópole? É o país descobridor. Por exemplo, pode ser Portugal, pode ser Espanha, pode ser Inglaterra. Então, a metrópole é o país descobridor. Colônia é a terra descoberta. A metrópole, ela vai impor à colônia o chamado pacto colonial. O que é o pacto colonial? Uma espécie de acordo entre colônia e metrópole, imposto pela metrópole, onde a colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. Para tudo, a colônia, ela só pode fazer comércio com a sua metrópole. Certo? O Brasil, por exemplo, quando era colônia de Portugal, ele não podia fazer comércio com nenhum outro país. Apenas com Portugal ou com países que Portugal autorizasse. Entenderam, pessoal? Então, esse é o chamado colonialismo. Relação entre colônia e metrópole. A colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. Bom, mas o que isso tem a ver com aquela ideia de enriquecer o Estado moderno, o Estado absolutista? Ora, a colônia, ela era obrigada a fornecer para a metrópole matéria-prima a preços baixos. A colônia, ela era obrigada a fornecer para a metrópole matéria-prima a preços baixos. E a colônia era obrigada a comprar da metrópole produtos industrializados a preços altos. Aí pensa bem naquela história de balança comercial. A colônia vendia barato e comprava caras. Ou seja, você favorece a balança comercial da metrópole. Então, os países, Portugal, por exemplo, os países europeus, eles utilizavam suas colônias para manter as suas balanças comerciais favoráveis. Obrigando a colônia a fazer comércio exclusivamente com a sua metrópole. Outro exemplo importante. Portugal não permitia a fabricação de quase nada no Brasil. Ah, por que não? Por exemplo, se no Brasil a gente fabricasse roupas ou ferramentas, por exemplo, a gente não precisaria comprar de Portugal. Então, nenhuma fábrica, ou quase nenhuma fábrica, era autorizada no Brasil. Tudo que a gente tinha de produto industrializado, manufaturado, tinha que vir de Portugal a preços altos. Ah, mas e o açúcar? A gente fabricava açúcar? Sim. O açúcar era um produto tropical, que era produzido aqui para Portugal ganhar dinheiro na Europa. Então, o que era autorizado na colônia era a produção de artigos tropicais que tinham altos preços lá na Europa. Então, esse é o chamado colonialismo. Para os países que possuíam colônia, no caso Portugal, por exemplo, era muito mais fácil manter a sua balança comercial favorável. Por quê? A colônia, ó, pacto colonial, o exclusivo metropolitano, monopólio comercial. A colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole, vendendo matéria-prima a preços baixos e comprando produtos industrializados a preços altos. Esse é o chamado pacto colonial. Ferra a colônia e favorece a metrópole. Concorda, pessoal? Então, o Brasil foi explorado por Portugal durante centenas de anos, né, pessoal? Ou seja, nós éramos colônias, colônia de Portugal, no caso. Assim como o restante da América, ou era da Espanha, ou da Inglaterra, por exemplo. Certo? Bom, essa é a política mercantilista. Resumo rápido. Caiu no vestibular lá. Objetivo do mercantilismo. Fortalecimento do Estado moderno, do poder real, do Estado absolutista. Estado moderno, melhor, tá? Como? Acumulando riquezas. Qual riqueza? Principalmente os metais preciosos. O dinheiro da época. Metais, pedras preciosas. É o chamado metalismo. Ah, como que o país conseguiria acumular riquezas dentro do território? Mantendo a sua balança comercial favorável. Exportando mais e importando menos. Por quê? Quando eu exporto, o dinheiro vem. Quando eu importo, o dinheiro sai. Então, se o objetivo era acumular riquezas dentro do território, os países deveriam manter a sua balança comercial favorável, exportando mais e importando menos. Como que eu conseguiria fazer isso? Através de medidas protecionistas. Por exemplo, a criação de tarifas alfandegárias, estímulo à produção interna. Por quê? Se eu estou produzindo dentro do país, eu não preciso comprar de fora. Possuir uma marinha mercante. Se eu tenho meus navios de transporte, eu não preciso pagar para outro para transportar minhas mercadorias. Essas são as chamadas medidas protecionistas. Os países fazem isso atualmente? Fazem a mesma coisa. Então, a tarifa alfandegária é o imposto criado sobre o produto importado. O objetivo é deixar o produto importado mais caro e estimular a produção interna. O último item é o colonialismo. Para os países europeus que possuíam colônia, era muito mais fácil manter a balança comercial favorável. Por quê? A colônia só poderia fazer comércio com a sua metrópole. Esse é o pacto colonial. A colônia vendia matéria-prima a preços baixos e era obrigada a comprar da metrópole, só dela, produtos industrializados a preços altos. Por isso, Portugal não permitia que aqui no Brasil fosse aberto fábrica de quase nada. Tudo bem, pessoal? Então, o Brasil tinha que comprar tudo pronto de Portugal a preços altos. Logicamente que a balança da metrópole Portugal vai ficar favorável. Certo? Essa é a chamada política mercantilista, adotada pelos estados modernos. Beleza? Lembrando, forte intervenção do estado na economia. Pessoal, qualquer dúvida, tem lá a página do Facebook do Professor Fabião. Tem lá meu WhatsApp, se precisar. Ou aqui mesmo pelo YouTube. E no Instagram, não sei se é canal que fala, tem minha conta no Instagram, é conta, né? No Instagram, arroba o Professor Fabião. Então, várias formas de contato. Qualquer dúvida, é só perguntar. Outra coisa, lá no canal tem três simuladinhos prontos, tá? Acessem o canal, respondam os simulados, que eu mando a sua nota lá pelo seu e-mail, tá? Bem legal de fazer, tá? E é isso. Ó, estamos com 494 inscritos, faltam seis. Ó, sou bom de matemática. Faltam seis para 500, né? Então, pessoal, dá uma força aí, compartilha, dá um like e se inscreva no canal, beleza? E como sempre, né, pessoal? Vamos juntos construir a história. Meu precioso! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!